Bom dia, esse é o canal Flores de Alexa e hoje eu tô aqui com a Sun Patience, são essas florzinhas prima do Beijo de Frade, que também tem o nome de Beijinho e de Maria Sem Vergonha. A Sun Patience é a mesma florzinha que a gente viu na casa da mãe, das avós e ela é uma Maria Sem Vergonha melhorada, né? Por quê? Porque ela já tem esse nome Sun Patience, já tem o nome Sun, que significa sol no nome, na nova versão dela, porque ela é bem resistente ao sol, né? Ela pode ser colocada à meia sombra, a antiga, né? Vou botar no vídeo aí as antigas. Ela pode ser cultivada à meia sombra e sol pleno, se for um lugar de clima temperado, né? Já nos lugares subtropitais e mais quentes, a antiga dela não pode ser colocada ao sol pleno. Já essa Sun Patience, que é a prima, a prima do Beijinho, ela já foi melhorada geneticamente, né? Ela pode ser colocada diretamente ao sol. A minha aqui tá parecendo um buquê de noivo, olha só como ela tá linda. E ela tem de várias cores, né? São várias as cores dela. Branco, roxo, vinho, amarela, rosa. Tem inúmeras as cores. Ela pode... O tamanho dela pode variar de 30 a 50 centímetros. São flores vienais, né? São flores vienais, né? A cada dois anos, elas perdem a força e é preciso fazer uma nova muda. As características dela... Nas características, ela tem uma cápsulazinha que quando... Conforme o tempo vai passando, ela vai inchando. E dentro dessa cápsulazinha aqui dela, se formam sementes, né? E ela pode ser propagada por semente ou por estaquia. No paisagismo, ela pode ser usada em bordaduras, em jardineiras, em vasos. E a origem dela, não sei se eu falei, a origem dela é na África, né? É muito vista aqui no Brasil, mas ela tem origem na África. O cultivo dela pode ser de... Ela gosta de solo rico em matéria orgânica, né? Pode ser adubação normal, como qualquer outra planta. A poda dela é uma poda de limpeza. Os primeiros beijinhos que a gente conheceu, que é aquela primeira plantinha, o nome original, o nome que ela recebeu, foi Impatience. Impatience. E agora tem a Sun Patience, a nova versão. Impatience deu esse nome. Se deu esse nome, por quê? Porque foi observado que elas tinham uma impaciência, né? Assim, nasciam em todos os lugares, né? Como a sementinha se propagava muito rápido, eles deram o nome de Impatience. Impatience, porque elas nasciam, assim, em qualquer canto e se propaga muito rápido essa florzinha, né? É uma flor muito fácil de se propagar. A rega da Sun Patience tem que ser uma rega frequente. Tem que... Ela gosta de muita água, né? Tem que regar bastante. Principalmente se ela fica no sol, igual essa minha aqui. Essa minha, pela manhã, ela pega o solzinho da manhã e, à tarde, ela pega aquele solão, né? Se você tem uma e vai colocá-la sol pleno, tem que regar bastante. É isso aí. Eu falei um pouquinho sobre a Sun Patience, que é essa florzinha linda que vai enfeitar seu jardim. A Sun Patience pode ser cultivada sol pleno, porque ela é o beijinho melhorado, né? Então, se você gostou, deixe seu like e continue acompanhando nosso canal. E aí